Abertura Baseado em fatos da vida de Ron Clark Oi, o que houve com você? O professor falou que eu não aprendo, que era bom ir para o lixo Todos se ligados, por favor, comecem a ler o livro Eu sou o Sr. Clark, qual o seu nome? Hedley Craig Muito prazer Me desculpe, eu sou muito esquecido, como é o meu nome mesmo? É Sr. Clark Ah, viu? Você aprendeu alguma coisa Vamos tirar você daí Sr. Clark, você vai ser nosso novo professor? Quatro anos mais tarde Distribuição Califórnia Nós chegaremos às 15 para 5, como sempre fazemos Compramos umas iscas na lojinha, como sempre fazemos E pegamos a balsa para a ilha de Ocapoca Para fazer uma bela pescaria de vaga Como sempre fazemos Bom, gente, não é exatamente a celebração do rosto O triunfo Mas vamos parar um instante para agradecer ao nosso Sr. Clark Cuja turma de quinta série foi a número um do município de Beaufort pelo quarto ano seguido E temos uma surpresa que preparamos para você Infelizmente, está lá fora Como sabem? O Sr. Clark começou aqui como professor substituto Bom, todos nós contribuímos um pouco para fazer ele se sentir mais permanente Ah! Ron Clark 1994 Venha, High five, vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos, Renan Clark! Eu amo isso aqui, mas eu preciso ir embora, mãe. Antes que eles usem aquela vaga do estacionamento como minha tumba. As escolas de Nova York estão implorando por bons professores. Saiu no jornal que não há candidatos. Papai, todo ano eu digo aos meus alunos para ir fundo no que eles querem da vida, sonhar alto, correr riscos. É hora de eu começar a praticar aquilo que eu digo. Eu vou sentir saudades, mas eu preciso ir. Nós entendemos, querido. Diabo! Não, Mallorca é tão perigosa. Aqui, Rádio Roa Loura, onde a sua brilha e a temperatura é de 25 graus. Notícias de esportes e muito mais em pauta. Mas agora vamos começar a sacudir, balançar e rolar. E essa foi a sedutora voz noturna de Johnny Hartman. Esta é a WNYC de Nova York. A seguir, um som para refrescar esta noite quente. Vai da minha frente, cara! Calma aí, amigo. Vai da frente, eu quero te ajudar, tá vendo? A diária abri-se às dez. Só dinheiro. Cheque só até às 11h30. Tá bom, ótimo. E qual o seu nome? Yolanda. Obrigado, Yolanda. Obrigado, Yolanda. Oi. Nova York. Yolanda, bom dia. Você teria uma lista das escolas públicas do Harley? Claro, tá aqui. Tá bom, obrigado. Pra que você quer a lista das escolas? Eu sou o professor. E você quer dar aula aqui no Harley? Sim. Então você vai precisar de outra lista. Advogados criminais. Por que nem só se pisar numa dessas escolas que você vai sair carregado na horizontal? Imagina que absurdo procurar escola no Harley para lecionar. Você não vai chegar na porta? Tá bom, obrigado. Obrigado. Eu agradeço a sua visita. Não por isso. Quando tiver um tempo, dá uma olhada no meu currículo. Eu sinto muito, mas nós não temos vagas disponíveis. É, mas todos os meus alunos tiveram notas acima da mente? Eu imagino. Boa sorte. 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 Ei, senhora, esqueci a sua bolsa. Obrigada, imagina. Obrigada. Com licença, com licença. Portanto, caros cavalheiros e damas, eis que roubo dos ricos e ajudo os valentes e pobres garçons a irem bravamente até a cozinha e trazer o vosso jantar. Gostei do chapéu, mas devia caprichar num sotaque. Ei, cuidado, eu tenho um arco de flecha, hein? Você tem uma peça? Todo mundo que trabalha aqui é ator. Eu sou professor. Vai se trocar antes da próxima aula, não vai? Que gracinha. E você? Eu? Estou dando um tempo do teatro. Ser Cleópatra aqui é um desafio. Ei, quem é ela? É a rainha do Egito, a paixão de Marco Antônio. Não, eu... Quero saber o nome dela. Marissa. E ela é até mais bonita sem a fantasia. Eu sou o Jason, também conhecido como Marco Antônio. Desculpe. Isso rola direto, cara. Não esqueça. Não esqueça. A escola fundamental do Harlem. Volte para a aula, atenção! Fique respeitado, moleque! Não enche! Ei, qual é? Não me segura, não, falou? Parou! Deixa o Mitchell pra minha sala, já. Tô brincando, não, moleque. Não sou moleque. Senhor Zonzo, mas que diabo? Esse menino é seu aluno? Não é mais. Se for embora, não volte mais. Fique com esses seus pivetes. Eu fico no lugar dele. Teve sorte de ser suspenso sem queixa de agressão. Oi, eu sou o Ron Clark. Eu só queria informar que eu lecionei no Fundamental por quatro anos na Carolina do Norte. Se você precisa de professor, eu preciso de emprego, então vamos nos ajudar. Senhor Clark, com certeza o senhor é muito sincero, mas talvez o senhor seja meio... Meio o quê? Meio branco, meio alto, meio feio? Suave. Eu sou especializado em elevar padrões de avaliação. Estes alunos atingem a nota máxima dos exames estaduais todos os anos. Dividimos cada série em quatro classes de acordo com suas avaliações. Para! 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 Na ra. Para! Oi! Vim para! Crescento. Apare semble. Júlio! Para eles participarem... Júlio! Que droga! Cadê ele? Ele é assim, Sr. Clark. Mas é um menino bom. Tive ele aos 14 anos. Tudo bem, mas como eu ia dizendo... Como é? Eu só estava dizendo... A senhora podia ajudar fazendo a lição de casa com Júlio toda noite. É mesmo? Tá bom. Juntos, nós poderemos fazer ele se interessar em aprender. Aprender história. O sistema solar, a aritmética... Eu só quero que Júlio atinja seu pleno potencial. Então, Sr. Clark. É casado? Não. É muito bom conhecer vocês todos. Sabia que eu nunca tive um aluno da Índia antes? Como é que se pronuncia o nome dele? Badriya. Eu gosto de ler, principalmente... Olha a educação. Temos homens conversando, não está vendo? O que tem? Vamos cá. Vamos ficar. Eu sou o Sr. Clark, o novo professor, eu liguei antes. É, mas é sábado, trouxa. Chameika, quem é? Ninguém. Ah, esses são seus irmãos? Não, são meus filhos. Eu tenho 12 anos e já tenho três filhos. Com quem você está falando? Eu sou o Sr. Clark, o novo professor da Chameika. O que aconteceu com o Sr. Salso? Ele se mandou dar uma olhada. O que aconteceu com o Sr. Salso? Que coisa, o professor entra e sai dessa escola toda hora. É, eu sei, é por isso que vim aqui. Eu acho que a senhora pode me ajudar. Eu já tenho empregos, Sr. Tenho dois empregos. Quatro filhos e um irmão na condicional. E já estou atrasada. Eu tenho empregos, Sr. Clark, a chameika-o, A CIDADE NO BRASIL Bom dia. Tudo bem? Tente aí, Chau. Oi, eu sou o Ron Clark. Eu acho que vou lecionar... Sonhe alto. Sonhe alto com o quê? Seu bundão? Está sonhando com a sua mãe. Aceite desafios. Todos sentados. Aí, professor. A Chameka está enjoada hoje. É, enjoada de professor Chá. Muito bem. Como hoje é nosso primeiro dia, eu tenho uma surpresa para todos vocês. Qual? Eu te conto, Júlio, se você virar para cá. Hoje nós não vamos ter aula. Chameka, não faça isso. Chameka, não. Se não, o quê? Você vai fazer o quê? Me suspender? Vai, me suspende. Eu quero ir embora mesmo. Ah, é isso aí. Eu quero ir para casa. Eu quero ir para casa. Aí, o mané já está saindo fora. Sentados. Estão vendo isso? Isso quer dizer que este ano vai ser diferente. Este ano nós vamos ser mais do que simplesmente uma escola. Este ano nós vamos ser uma família. Mas você nem parece comigo. Eu vou ser a sua família. E vocês vão ser a minha família. E isso quer dizer que eu não vou embora. E nem vocês vão embora. Tenho batom aí, Elita? Tem batom aí, Elita? Tenho. É, hein? Não, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Achamos isso uma palhaçada. Quem vandalizou a sala? Fui eu, senhor. Sr. Clark, isso pode ter dado muito certo lá em Aurora, mas comigo não cola. Minha escola, minhas regras, meu jeito. Muito bem. Opa, chiclete aqui. Cospe aqui. Chiclete neste vidro. É o vidro do chiclete. Vamos. Vamos. Jogue aqui. Ei, você também. Cospe aí. Obrigado. 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 Um pouquinho mais para a esquerda. Mais, mais. Estão te testando. Só querem ver se você liga mesmo. Ver se eu ligo? Eles nem olham para a minha cara. Não, teve um que olhou, mas eu acho que queria me observar. Vai ter que virar. Essas pernas dobram? Não. Acho que aí mesmo está bom. Quer saber? Escola deveria ser mais emocionante. Legal. Agora parece um daqueles comerciais idiotas que passavam depois dos desenhos no sábado de manhã. Mas então você não gostava da escola? Era uma droga. Eu odiava ir. É, se eu fosse seu professor, teria adorado. Ron, deixa pra lá. Afasta um pouco da mesa. Era isso que eu queria. Bom, agora que você me ajudou a mudar, eu acho que vou ter que levar você para o aeroporto, alimentar o seu peixe, nunca esquecer do seu aniversário e tudo mais. Ah, sem falar em ficar no meu lugar no domingo, porque eu estou indo para Los Angeles com o Jason. Ele vai falar com produtores. Ele está tentando largar o trabalho de ouro normal. Quanto tempo faz que estão juntos? Quase dois anos. Olha só, nós não moramos juntos, nem nada disso. Ele é ocupado, eu sou ocupada. Mas é bom. É, posso imaginar. Tá legal, temos três horas antes do nosso turno, não tá com fome? Oh, então você é agitadora. Já vi que vou ter que te pagar uma pizza, né? Atenção aqui, por favor. Antes de começarmos hoje, eu gostaria de apresentar três regras para esta sala. Se vocês seguirem elas, todo mundo vai curtir de montão. Se vocês não seguirem, haverá consequências para todos. Todos vocês lembram da regra número um. Nós somos uma família. Ah, vai se ferrar, mano. Virou prezinho agora? Isso quer dizer que nós ajudamos uns aos outros. Nós apoiamos uns aos outros. Nós nos defendemos uns aos outros. Regra número dois, nós respeitamos uns aos outros. Ei, vocês vão me chamar de senhor. Não é mano, nem cara, nem palhaço. Se for feita uma pergunta, você diz sim senhor ou não senhor. Não é oi, fala aí, nem rã-rã, nem ei. Vem, vem, vem. Respeito, Júlio Vazquez. Vocês não vão falar, a menos que eu peça. Se eu estiver falando, vocês vão ouvir olhando para mim, nos meus olhos. Regra número três. Vamos formar uma fila para entrar e sair da aula e para ir almoçar. Ah, qual é? É mole. Chameika. O que? O que, senhor? Oh, chameika, obrigado. Pelo o que? Por me lembrar, a regra número quatro. Não limpar o dente e nem virar os olhos. Se você violar uma dessas regras, seu nome irá para a diretoria. Isso é palhaçada. Se você violar outra regra, será uma chamada. E se você violar uma terceira regra... Oh! Ei. Oi. Oi. O que está lendo? Nada. Eu só li esse livro na universidade. Ai, eu estou falando, mano. O mano lá não termina esse mês com a gente. A parada é o bicho, tá ligado? O que o Julio está fazendo? Não, presta atenção, eu estou falando. Se você botar um troco aí, o bato vai dar de dez para um, cara. Em você. Em mim? Para ver quando vai embora. Ele não passa dessa cesta. Jogo é ilegal. Principalmente aos doze anos. E tem mais, eu não vou embora. Ah, qual é, mano? Agora que eu tinha fechado o bolão do bagulho. Nossa, que cheiro delicioso está aqui. Eu podia pedir o favor às senhoras. Eu só queria saber se é possível... Luther King falava de justiça, correndo como as águas. Toma, passa isso adiante. E retidão como um fortíssimo jato. É como num dia quente, quando você sai e chuá. Alguém abre um hidrante espalhando água por todo lado. E todo mundo fica correndo e volta e festejando. Era isso que Luther King queria. Que a justiça e a liberdade fossem para nós. Então, essa noite, depois que nós lermos o discurso de Luther King, eu quero que vocês iniciem um diário sobre seus sonhos e aspirações. Regra número três. Todos farão fila para ir ao refeitório. Qual é a sua, mané? Quer saber, cara? A minha regra é essa. Eu não entro em fila. Oh, que ótimo, Jamaica. Mas, como somos todos uma família, se um de nós não entrar na fila do refeitório, então ninguém vai almoçar. Oh, não, não, o que é isso? Ah, não, não, o que é isso? Tranquilamente. Duas filas pertinho da parede. Não, 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 não. Isso. Muito bom. Sem pacunça. Oh, parece que alguém não está com fome. Sem briga. Vamos. Sem conversa. E parou. Jamaica, você furou a fila? Não, senhor. Eu não furi. Você sabe que eu tenho olhos atrás da nuca, não é? Eu estava aqui. Pergunta para ela. Idiota. Tudo bem, então nós vamos ficar aqui até a Jamaica resolver dizer a verdade. Saco, que saco. Vai. Mas eu não furei a fila. Ei, se for aluno do senhor Clark, não pode. É? Ai, seu Clark, eu estou com fome. Eu já estou quase desmaiando. Júlio, vai lá para o fim da fila. E tire esse boné. É você. Quem sabe se vamos comer ali. Jamaica, isso é uma família. E em família, a gente se trata com respeito. Nunca se mente uns para os outros. Você furou a fila? Vamos lá, Jamaica. Fala aí, vai. Nós estamos todos dependendo de você. Furei. Obrigado. Bom, qual a regra número 5? Não furar a fila. Ótimo. Podem comer. Valeu, hein? Obrigado. Me orgulho de você. É, mãe, muita saudade. É, eu sei que a minha vaga está aí guardada, mas as coisas vão muito bem por aqui. Bom dia. Bom dia. Bom, os alunos levaram um tempo para se acostumarem comigo. É, foi. Sério mesmo. Estamos nos dando muito bem. Vá para a casa, professor. Não somos sua família. Regra 45, vá-se danar. Suma daqui. Eu quero que todos vocês deem uma boa olhada em sua nova sala língua. Eu não vou perguntar quem destruiu. Olhem para mim. Eu achei que nós podíamos ter um ano legal. E eu acho que ainda podemos. Mas só depois que vocês aprenderem a seguir todas as minhas regras. E vocês vão seguir todas as minhas regras. E vocês vão seguir todas as minhas regras. E você falou isso semana passada, lembra? Ele ainda está aqui. Você vai ver. Ele vai. Espero que não. Como é? Eu gosto do Sr. Clark. Você fala isso porque você é gringa e não sabe como é as coisas aqui. E como é as coisas? Sei que nem a gente, maninha. Para ser que nem a gente, tem que fazer do nosso jeito. Vamos. Oi, oi. Vamos nessa, vamos nessa. Oi, 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 vamos nessa, vamos nessa. Oi, 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 vamos nessa, vamos nessa. Oi, oi, vamos nessa, vamos nessa. Oi, oi, vamos nessa, vamos nessa. Senhoras e senhores, Pule de um pé só. Senhoras e senhores, Dê uma rodradinha. E vai para o olho da rua. Um homem bateu em minha porta. Muito bem, Chameika. Você é boa mesmo nisso. Não, não, não. Porra, mas se não tem pra não, não. Mas se não tem cedo, vamos nessa. Vem! Toma! Vem! Toma! Vem! Toma! Toma! Sai fora! Vem! Sai fora! Vai sentar lá. Vai dormir, seu mandé. Ei, está falando com quem? Não falei com você. Vai me bater? Não. Mas você violou a regra número dois. Vai me bater, senhor? Me solta! Qual é a graça? Chameika, assuma. Ei, Shawn. Não faça isso. Vem. Eu sei que você tem duas chamadas. Você sai agora e eles te expulsam. Com certeza. Volte para a sala. Por quê? Por quê? Nos faltaria sua personalidade. O Sr. Turner nem precisa saber disso. Mas dê uma chance a você mesmo. Ainda vai me ajudar a montar meu guarda-roupa novo no sábado? Com certeza. Por que o Jason ia lá? Mas você tem ferramentas, então... Eu não pedi bem passado. Está bem passado. Mas como pode ser? Está cru. Falou, eu torro na chapa. Vai tirar o resto do pedido. Eu sei o que tenho que fazer. Meus parabéns. Por quê? Está se tornando oficial. Está pronto? Estou, amor. Eu vou no minuto. É melhor você ir lá. Ei, olha o filé. Obrigado. Raquel Arenas. Raquel, você fez seu diário? Alita Sanchez. Jamaica Wallace. Jamaica, você trouxe seu diário de sonhos? Não. Não tenho um sonho para escrever. Badria? Julia Vasquez. Desculpa aí, mas não deu, não. Por que estão fazendo isso? A gente tem mais o que fazer. Ups, foi mal. Esqueci de falar, senhor. Vai ter chamado. Você quer ser suspensa? Nossa, mas ficou linda a tua unha, hein? A minha mãe pintou para mim. Olhe para mim quando eu falar com você. Foi mal de novo. Outra chamada. Olhe para mim quando eu falar com você! Vai para o inferno! Acê ganhou. A me entregar o deus está vendendo. Sim! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! O que aconteceu? Por que você não está na escola, moleque? Não quero falar disso. Mostre-me em Nova Iorque. Estou aqui há três meses e ainda não conheço quase nada. Pois é? Está bom. Vem, que eu vou te mostrar cada coisa. Quando eu era pequeno, eu costumava falar que esse prédio era o poleiro do King Kong. Legal. Está bom. Nós já passeamos pela ilha inteira nesse dilúvio. Eu te comprei três roscas e dois cachorros quentes. Agora é você quem vai fazer uma coisa por mim. O que quiser. Me conta o que aconteceu. Eu levantei uma carteira com uma menina de 12 anos sentada. Então, eu quis jogar a menina e a carteira pela janela. Bom, eles já viram esse tipo de raiva antes. Sim, mas não de mim. Eu perdi o controle. O quê? Você se sentiu impotente? Eles se sentem assim todo dia. São crianças que podem fazer qualquer coisa que eu pedir a eles para fazer. Eu não quero. Aí... Hoje eu desisti. Não desista, não. É? Há quanto tempo não faz um teste? Eu sei lá. Dois anos e sete meses. O que foi, a Broadway não vai sentir a minha falta, tá bom? As crianças precisam de você. Quem sabe você vai fazer a vida deles dar certo, não? O Sr. Clark estava muito doido na sexta, tá ligado? Eu acho que ele não vai voltar mais. É bom mandar a gente para casa. Ah, Chef? Só. Obrigado pelo conselho, mas se o Sr. Clark não está em sua sala, com certeza acharemos alguém para cobrir a falta. E por que precisa fazer isso? Bom dia, Julie. Sr. Turner? O doido voltou. O doido voltou mesmo. O que ele vai fazer? Sei lá, é doido. Todos vocês olhem ao redor. Entre estas quatro paredes, vocês podem ser estranhos. Ou podem ser uma família. Entre estas quatro paredes, pode ser o fim da sua história. Ou você pode fazer disso um início. Um início que seja melhor que qualquer coisa que você já imaginou ser possível. Desde que eu cheguei aqui, vocês não me escutaram nenhuma vez. Então, é o seguinte. Hoje, vamos estudar gramática. E, se ficarem quietos e escutarem, a cada 15 segundos, eu vou beber um delicioso achocolatado. Se fizerem isso, podem chegar a me ver vomitar. Então, estamos combinados? Claro. Então, tá. Valendo. Júlio? Fala aí. Isso, não é para você comer. Eu quero que você olhe no relógio e, a cada 15 segundos, bata no vidro com a régua. Assim. Beleza. Quando eu ouvir o sinal, eu vou engolir um desses. E o tempo começa agora. Toda oração tem um sujeito e um verbo. O que você acha que é bumerangue? Cala a boca, Alita. Acho que vocês não querem me ver bebendo esse achocolatado todo. O verbo expressa a ação na oração. E nesta oração, O verbo expressa a ação na outra. Solta! Sem problemas... Vamos lá, professora. Vira, 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 vira! Agora, alguém pode me mostrar o verbo nesta oração? É, sente? Isso, é isso. Vai vomitar agora, seu Clark. Vou. Eu vou. Será que podem me ensinar a fazer isso? Acham que eu não aprendo a fazer isso? Não. Tá bom, então vamos combinar assim, se eu aprender a pular corda, aí vocês vão aprender alguma coisa comigo. O quê? Tudo o que precisam saber neste ano letivo. E aí? Então, você vai pular? Vou. Tá bom, tá bom, tá bom. Será que não dá para ir mais devagar? Não, não, você tem que fazer que nem a gente. Tá bom. Tá bom, você vai ver. Tá bom, pronto, vai. Vamos lá, mãe, não é para dançar, é para pular. Qual é? Ah, eu quase consegui. Vamos lá. E aí, Sr. Turner? Isso aqui é muito bom. Acha mesmo adequado fazer isso com seus alunos? Olha, com certeza, eu não vou pular, acorda com você. Comece ensinando. Mas eu estou ensinando. Metade do ano já passou. Eu lhe dei esta classe para você enfiar algumas coisas elementares nessas cabeças. Essas crianças estão no fundo do poço. Não fale deles desse jeito. Olha, é só o que peço, é para os seus alunos passarem. Oh, mas todos os meus alunos vão passar. O quê? Eu não vou passar, não. Senão viram problemas para o próximo. O problema não são os alunos, não é nem o que eles podem alcançar. O problema é o que você espera que eles alcancem. Você fixa o padrão aqui. Por quê? Põe logo eles aqui, eles conseguem. Esta comunidade nos julga por notas. As verbas do governo vêm em função de notas. Gente que me traz notas altas ganha o meu respeito. Certo, ótimo. Em maio, todos eles vão passar de série. Não vejo como sendo possível. Ah, eu sinto muito. Eu disse passar de série e quis dizer acima dos padrões. Cada uma dessas crianças dessa classe só querem o seu respeito. Droga, eu quero o seu respeito. Você quer meu respeito? Pare de agir como se tivesse 12 anos. Eu sempre quis fazer alpinismo. Mas lá estava eu, na beira de um precipício, todo amarrado e meus amigos gritando, pula, pula, pula. Aí eu olhei para baixo e era uma descida e tanto. E eu fiquei lá na beirada, gritando, não dá, não dá, não dá. E o pessoal gritando, sim, dá, você consegue, é fácil, pula, pula, pula. E eu fui. Então, eu achei que ia morrer. Mas, quando eu pulei, achei que estava voando. Eu fiz uma coisa que eu achava que nunca ia fazer. E foi muito legal. E vocês podem não saber disso, mas nesta sala de aula, nós fazemos alpinismo todo dia. Nós estamos subindo e mais e mais e chegaremos lá. E agora é hora de pular. Olha, eu sei que dá medo. Mas eu quero que façam isso. Eu quero que vocês pulem. Eu quero que vocês consigam sentir o que é... voar. Muito bem. Eu quero que cada um de vocês venham até aqui e acendam uma vela. Tá certo. Vamos lá, gente. E cada vela que acender representa a nossa união coesa. E se confiarem em mim, vão aprender mais do que jamais sonharam na vida. Isso eu garanto. Pratique o ABC dos bons modos. Surpreenda a todos praticando boas ações. Não diga que está doente se não estiver. A independência. A revolução industrial. A guerra civil. O movimento pelos direitos civis. Eu quero todos vocês vendo o grande retrato da história americana. É por isso que este ano, nós vamos conhecer todos os 42 presidentes da nação em ordem. Não, não, não. Uma vez que vocês saibam os presidentes, será muito fácil lembrar o que e quando. Caramba. Nenhum de vocês passou no teste. E por isso vai ter castigo. Vocês vão passar isso adiante. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Genta aí um minuto. Eu queria te pedir um favor. De mim? Esvazie os seus bolsos, por favor. Olha, estou ligado que isso é revista legal, senhor. Bota tudo em cima. Aquele dia, na sua casa, na sua mãe. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Você não viu nada. Você viajou. Pois é, você acha que o troco é fácil, irmão? Cada um com seus problemas. Ei, o mano lá não tá ligando pra filho, não. Se não, ele não ia dar gogó pros homens. Eu tô falando. Ei, Sean. Qual é? Ele é Mike. Tá pegando? Nada, mano. Ele não é cana, não. O maluco é um otário aí, mas não esquenta que eu ganhe a lança. Meu otário é esse de Danica 4,5. Eu não tô dormindo nesse barulho aí, não. Tudo bem? É, tudo certo. Eu só vim trazer isso. Pega. Dá pra melhorar bastante com uma pequena ajudinha. Amanhã é sábado. Eu posso encontrar você na lanchonete da escola. Eu pago o almoço. Meio dia. Meio dia. Posso levantar? Pode ser. Que pena que ele não veio. Pega. Cheguei. Não é nem duas horas ainda. Cheguei cedo, né? Vamos ver essa aula número 3. Então, bota três cartas viradas pra cima. Depois, duas viradas pra baixo. Tá bom, então são cinco cartas assim. É. Aí eu posso pegar elas pra mim? Não, tem que apostar antes. Aposto cinco dólares de mentira. Bom, eu chamo... E... Dá 36. Muito bom. E qual é a raiz quadrada disso? Bom, a raiz... Olha, a raiz é... Qual número multiplicado por ele mesmo dá 36? Ah... 16? É isso aí. E o que você tem? Duque de sete. Não, eu vou levar todas as fichas, porque eu tenho trinca de dez. Apaga aí, mano. Vai mais uma? Vamos sim. Por que a raiz do que você tem? Não foi. Não. Não é? Não, não. Nãoresponde. Você, por exemplo... Eu não posso fazer nada direito. Não gostaria de me mostrar o seu caderno? Eu sei que posso ajudar você com isso. Está quase perfeito. Dá para arrumar. É? Sério? É lógico. Vamos acertar isso agora. Tem uns erros de ortografia. Vamos arrumar dois parágrafos que estão meio... Pronto, meu lindinho. Ele está chorando e nervoso o dia todo. Acho que está com febre. Tá bom. Obrigada, senhora. Sr. Clark, não dá para fazer o dever agora. Eu preciso fazer janta. Eu faço. Fazer o quê? Eu faço a janta e você faz o dever. Tá. Tá bom? Tá bom. Comece pelo terceiro parágrafo. Tá. Muito bem. Então, cadê a comida? Está na mesa. Eu estou concentrada aqui. Se concentre mais tarde. Vem jantar. Eu fiz o que você falou. Eu mexi no terceiro parágrafo e ficou bem melhor. Tá bom. Então, esse é para você. E para quem é a papila? Para ele. Pronto. Você vai adorar. Olha como está gostoso. O que ele quer aqui? Ele fez a janta. Acha que eu não sei cuidar da minha família, Sr. Clark? Não. Claro. Por favor, saia da minha casa. Eu entro e acho ele na cozinha, cozinhando para minha família. A obrigação da menina. Sr. Wallace, por favor, não fale da Chameika como se ela não estivesse presente. Eu falo do jeito que eu quiser. Eu mandei minha filha para a escola para ela estudar. Eu não quero o professor trazendo a escola para minha casa. O nome certo é Lição de Casa. Como é que é? Ela tem mais o que fazer, além de ser babados, irmãos. Sr. Clark, Chameika tem mais potencial que qualquer outro aluno da turma. Não dá para entender isso. O que é isso? Agora vai me dizer o que eu tenho que ver ou não na minha filha? Eu só estou sugerindo que a senhora dê uma chance a ela. Vou levar minha filha agora. Se o furacão branco não estiver mais dando aula aqui amanhã, eu trago ela. Sr. Wallace, eu posso garantir que vou tomar providências. Vamos, Chameika. Não manda o Sr. Clark embora. Ele só queria me ajudar, mãe. Ele só queria me ajudar. Não, está tudo bem. Por favor, não vá embora por minha causa. Sra. Wallace, por favor. Sra. Wallace, por favor. Espere-me lá fora. Você está fazendo isso por quê? Você dá asas para ela, só para o mundo depois derrubar? Eu não acredito nisso. Então você chegou agora, mas sabe o certo e o errado, não é? Eu só sei que ela é uma grande aluna, uma líder nata, criativa, inteligente. Chameika. A minha chameika? É. E se ela for bem na prova de maio, acho que dá para matricular ela na Manhattan West, para o ensino médio. Para crianças adiantadas? Eu vou pedir para a senhora Benson cuidar dos meninos um pouco mais de dia. Combinado. Tá. Ótimo. Bom dia, Sr. Clark. Bom dia. Bom dia, Sr. Clark. Bom dia. Oi, Sr. Clark. Júlio, você que fez isso? Aí, gostou, Sr. Clark? Bom dia, Sr. Clark. Que bacana. Você tem muito talento para isso. Só e tem muito mais no pente, cara. Sr. Clark. Obrigado. Bom dia. Vamos sair fora. Vamos, Sr. Clark. O que está pegando? Gostou, Sr. Clark? Está no veneno porque eu tenho dom, é? Dom para quê? Só se for para você puxa-saco. Isso você sabe fazer. Aí, pode parar. Qual é que é, hein? Você está me tirando, mano? Está me tirando? Se liga, mano. Sr. Clark gosta dos bagulhos de arte, tá ligado? Ele só achou que fui eu que fiz e eu só dei linha. Você está no veneno porque é porra só nas paradas que lança pinta ruim, né? O superintendente Stevens está aqui para determinar se Tayshal Mitchell deve ser expulso da fundamental do Harlem. Eu voto sim. Mande ele para a cadeia. Isto não é uma democracia, Sr. Brenton. Howard, quer deixar o Sr. Turner terminar o que ele estava dizendo? Você é a mãe adutiva. É melhor concordar. Ou vai querer ele em casa, vadiando o dia todo. O que foi que disse? Olha, se ele for expulso, só vai ficar ainda mais atrasado. Sr. Clark, nossos alunos não podem apenas fazer o que quiserem sem consequências. E como fica a consequência para o Tayshal? Nós temos a obrigação de manter essas crianças na escola. Vamos tentar contornar a situação. Provas daqui a oito semanas. Não esqueçam que eu tenho olhos atrás da nuca, então chega de briga. Isso não é uma prova. Esse é o meu telefone. Eu quero que vocês liguem para mim se tiverem qualquer dúvida sobre a aula, se precisarem de orientação ou se estiverem encrencados. É 24 horas. Tragam os seus cadernos de álgebra para a mesa da frente, que nós teremos leitura indicada para amanhã. Desejante o seu produto, lembre-se que existem duas raízes na equação, certo? Então, x é igual a xz. Vai, Tayshal, você sabe fazer isso. Tá, mas para de me apertar, mano! Tá bom. Não, não. X igual a 3, 8. Isso! Excelente, é só fazer o resto assim. Você não está bem. Há quanto tempo você está assim? Não sei. Uma semana, talvez mais. É pneumonia. Você pode ir para casa e tem que ficar de cama por duas semanas. No mínimo. Não dá. Eu não posso fazer isso. Ou isso, ou posso internar o senhor agora mesmo, Sr. Clark. Muito bem, pessoal. Para os seus lugares. Sr. Clark, o senhor está muito pálido. É mais do que de costume. Nós temos quatro... Quatro semanas. Eu sei que não parece muito tempo, mas se nós nos esforçarmos bastante, eu sei que vamos fazer bonito nestes exames. Então, vamos aos nossos temas de ciências da semana passada. Quem se lembra... Magnetismo, reações químicas e gravidade. Correto. Gravidade. Gravidade... É importante... porque... nos atender. Muito bem. Ainda quero que você tenha... Ainda quinta... Com licença. Ou seja, eu tenho o seu... O seu problema... O seu problema... Será muito bom? Portanto, o seu problema... Não vai ter a casa. O seu problema não tem nada. A mãe é um problema. O seu problema... A mãe é uma alho... O seu problema. A mãe... Parece que é um problema... O que será que ele tem? Estou saindo bem? O Jason foi muito legal emprestar essa câmera. Ele gosta de ajudar. Quanto tempo vai gravar? Quatro horas. Quatro horas? Todo dia? Sim, as crianças precisam. Acaba logo. Para você. Marissa. Obrigado. Espera, vem cá. Não dá para deixar o Sr. Clark mal na fita, não é? Posso acabar gostando, não é? Vai, começou a aula. Muito bem, agora só porque estou nesta fita, não quer dizer que não dá para ver todos vocês. Alita, isto é chiclete? Vamos lá. Gravidade. A força de atração entre dois objetos. Isso. É gravidade. Agora, de acordo com a definição de gravidade, por que o ovo caiu? É porque... E não, Júlio, não é porque o ovo e o chão estão afim um do outro. Vire-se e olhe para mim. O ovo caiu porque há uma distância e uma força que age sobre as massas do ovo e da terra, causando uma reação. O que eu falei, é verdade. Está bom. Agora, pedem os seus cadernos, por que eu tenho que limpar o meu chão. Bom dia, Sr. Clark. Bom dia, Tisha. Cadê as minhas apostilas? Por que isso varei? Sim, é verdade. O que você é. Você está aqui? Onde é que você está lá? Sim, eu quero o meu CD de volta e o meu dinheiro. Chega aí então. O idiota, eu já vou devolver o teu CD. Não tudo isso. Eu não vou devolver. É lógico que eu devolver você. Você sempre vem com essa lição. Eu te morreu também. Não me deu nada. Deixe o bem. Já estou aqui. Bem-vindo, Sr. Clark. Que cara é essa aí, professor? Me diga, você. Vocês têm uma semana para os exames estaduais. Uma semana para mostrar ao Sr. Turner... e aos seus pais, e a vocês mesmos o que podem fazer. E vocês não têm nada que queiram me contar? Não tem chance de a gente passar nessa prova. A gente sempre se ferra. Não culpa a gente, não, mano, é... senhor. Não é nada pessoal. Tudo o que nós fazemos nesta sala é pessoal. Quando falamos um com o outro. Quando trabalhamos juntos e quando nos preparamos para esses testes. Só que ficamos para trás, não é? Ficaram para trás? Estão adiantados? Todo mundo acha a gente sem futuro, Sr. Clark. Não. Vocês não são sem futuro. Estas regras... representam tudo o que vocês realizaram neste ano. Descobrindo coisas novas. Acreditando uns nos outros e acreditando em vocês mesmos. Me orgulho de vocês. Comparado a tudo isso, esse teste... não é nada. Mas, Sr. Clark... a gente tem que ter uma nota de corte para se formar, não é? Então, se a gente sabe não acertar... Mas vocês vão acertar. Vocês não deram tanto duro o ano inteiro... só para se preparar para um testezinho? Todo dia... nesta sala... nós aprendemos coisas muito mais valiosas... que não existem em nenhum livro. Eu ensino... e vocês me ensinam. e, juntos, nós aprendemos a gostar... de aprender. Bom... semana que vem... vocês vão ter esse teste. Vocês vão fazer o melhor que puderem... e vão sair da sala de prova sabendo que vocês podem conseguir... qualquer coisa que quiserem pelo resto de suas vidas. e vão sair da sala de prova. Boa sorte. Está legal. Amanhã é o grande dia. Mas não esqueçam. Vocês sabem as matérias até de trás para frente. Então procurem dormir bem esta noite. Escutem. Boa sorte. Dr. R. I., posso falar com você, por favor? E, T. Shawn, pode me esperar na porta? Falou, mas só hoje, mano. Eu sei que tem sido difícil para você se encaixar. Mas você pode ser inteligente e também na sua. O fato é que é tão inteligente e na sua... que pode fazer qualquer coisa que quiser. Eu quero ser médica. Médica, que ótimo. Então é bom você detonar nesta prova, doutora. Obrigada, Sr. Clark. Boa sorte. Tchau, Sr. Clark. Tchau, Sr. Clark. Se os homens catar nós lá, nós foda. E aí é problema, está sabendo? Está sacando? O que que é? É isso aí. Aí, firmeza, mano. Eu não estava mesmo a vida de te achar, hein? Aí, vamos na lança lá, cara. Aí, se liga que tem a parada lá para conferir. E já está chovendo, mano. Entra aí. Aí. Você está na fita ou não está, hein, cara? Fala, porque senão não vira, velho. O que acha de a gente ir para a escola juntos? Podemos fazer uma revisão rápida das matérias no caminho. Aí. Você está na fita ou vai colar aí com esse palhaço. Vamos aí, caramba. Aí, fui. Vamos aí, doido. Ótimo, muito bem, quando chegarmos na parte de álgebra. Vai lá e detoura. Ótimo, muito bem, quando chegarmos na parte de álgebra. Bom dia. Não abram seus cadernos de prova até eu dizer que começou. Fiquem de olho na própria prova. Quando escolherem a alternativa, marquem a resposta correspondente com o lápis número 2. Se precisar de um lápis adicional, por favor, levante a mão e ele lhe será fornecido. Bom exame. Bom exame. E em silêncio. Podem começar. Bom exame. 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 Não. Será que estão nervosos como nós? Não estou nervoso. Magnésio... Não. Eu acho que os meninos fizeram bonita. É a sorte sua, porque eu estou histérica. Eu vou fazer um teste. Meu Deus, que bom. Não, não, isso não é nada bom. O Jason arrumou um emprego e me pediu para ir para Los Angeles com ele. E eu não sei o que fazer. 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 Digo aos meus alunos o que fazer. Bom, eu digo aos meus alunos o que fazer. E, se não me engano, você não está na sexta série. Então, muito obrigado pela sua visita. Mas... Até mais. Não entre antes de soar a campainha. Não se liga, está me achando com um cara de relógio. Cala a boca, Júlio. tuo tio está empoderado. Se cor ikkei, hunt. Se coisa acontecer, nunca abro o armário. Não, não! Não, não! Não, não faça isso! Não, não pega nada, gente. Oi, pessoal. Júlio, eu sabia que você ia abrir. Vocês deram tanto duro nos últimos três meses para passar nesse teste, que sejam quais foram as notas, eu quero dizer que estou orgulhoso de vocês. Tão orgulhoso que eu pedi a seus pais para me deixar levar vocês a um lugar especial, e eles disseram sim. Então, vão pegar seus envelopes e abram-os. Sameika. Aqui, aqui. Raquel. Aqui, aqui. Eu também tenho a letra. Nosso fantasma da ópera, nós vamos para Broadway. Nós vamos para lá hoje, então venham pegar os programas. Obrigada, Sr. Clássico. Obrigada, Sr. Clássico. Eu não quero ver o musical. Obrigada, Sr. Clássico. 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 Obrigada. E aí, esse fantasma é tão apaixonado por essa menina que ele chega a raptar ela, sabe? E aí leva para um esconderijo secreto e ele prende ela. E aí eles acham ele. E aí? Eu não vou contar, você vai ver. O que é isso? Você estragou a parede. Eu te mandei pintar essa merda na rua. Não, na minha casa. Não, não. Me larga, mano. Tira a mão. Você acha que pode fazer o que quiser? Seu marginalzinho. Não, não. Jamaica? Raquel? Vamos lá, vamos entrar, que já vai começar. Vem, vamos entrando, vamos. Vai, vamos entrando. Eu não acho que deixá-lo. Vá procurá-lo, Sr. Clark. Muitos dos pais estão aqui. Nós cuidamos dos meninos. Vamos lá, vamos lá. É tudo deixá-lo. Deixa-o. Te deixá-lo. Ah! Fechal, estou aqui. Sai daqui! Sai fora! Não mereço nada! Não mereço! Não mereço! Não, não, não. Não, não, não. Eu vi o seu trabalho. É lindo. Calma, está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem agora, tudo bem, tudo bem. Para onde é que eu vou agora, Sr. Clark? Para onde? Eu vou te ajudar. Eu não vou te deixar sozinho. Está bem? Chegamos, Sr. Clark. Chegou? Vai ficar com a Gertonga. Valeu, Sr. Tanner. Não, por isso. Ei, aqui está seguro. Seja bem-vindo, meu querido. Pode levar um tempo, Clark, mas... A gente acha no lugar. Te dou minha balança. Nossa, qual dos quartos é o seu? A gente se fala, Dr. Clark. Sim, Sr. Com a nota mais alta em ciências... Badria Santana. Obrigada, Sr. Clark. Pelo impressionante desempenho obtido em matemática... Julio Vasquez. Valeu, Sr. Clark. Pela excepcional expressão artística... Teixão Mitchell. E, por último, com méritos... Chameika. Desculpe interromper sua festa de fim de ano, Sr. Clark. Mas eu recebi um fax da Secretaria da Educação... Informando dos resultados dos exames estaduais. Achei que era importante... Entregar as notas pessoalmente. Provavelmente... Não são as notas que o Sr. esperava. Esta... Turma... Teve... O melhor padrão... E as notas mais altas... Que qualquer outra turma. Vocês foram melhores... Até que a classe de... Os parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Impressão. Chameika, o seu prêmio seria... Pelo melhor desempenho em línguas. Mas eu acho que... Infelizmente, eu terei que mudar isso. Porque, olhando as suas notas do exame... Eu agora vejo que você atingiu um nível... Que nenhum outro aluno do estado inteiro... Alcançou. Chameika Wallace. Você recebeu notas máximas... Em línguas e matemática. Oh, não! Obrigada! Obrigada! É isso aí! Parabéns! É isso aí, Jéssica! Obrigada! Que legal! Sr. Clark... Por apoiar a gente... Até quando recusamos ajuda... Por inspirar a gente a sonhar alto... Pois é! E por bancar o bobo pulando corda... O senhor foi eleito... O professor mais mandam d'água... O professor mais mandam d'água... Obrigado! Obrigado! Muito obrigado! Obrigada! Re�os ao doch! Aleluia, sentchau! Sorenci mais! And let's get stabbed As a presidential learnin' Will start with your theological strength From our verdict First president and commander-in-chief Of the revolutionary sons of the people be free And now the second, now the champs is the third When we fight the independence fam of Joseph,OT,OT,OT,OT,OT,OT,OT,OT,OT,OT! Os alunos do Sr. Clark foram aceitos nas maiores faculdades e cursos profissionais de Nova Iorque. Seu livro de regras de sala de aula, as 55 essenciais, ficou 13 semanas na lista dos mais vendidos do New York Times e foi publicado em mais de 25 países. Sua escola, a Academia de Ron Clark, abrirá em Atlanta, Georgia, no outono de 2006. O Sr. Clark continua envolvido com sua família de filhos do Harlem, levando-os ao redor do mundo, da Costa Rica até o Japão e a África do Sul. Versão Brasileira, Wood Video, São Paulo. Versão Brasileira, Wood Video, São Paulo. Versão Brasileira, Wood Video, São Paulo.